Vai, 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 vamos ganhar rápido! Vai, galera, vai, galera, vai, galera! Boa! Ganhamos! Boa! Essa foi boa, essa foi boa. Ai, caraca... Tá muito tarde já! Amanhã tem prova de física! Ah, não, eu preciso estudar... Nossa, cara! Ah, rápido, eu preciso estudar alguma coisa, senão amanhã eu vou muito mal na prova, cara! Deixa eu ver, cadê meu livro? Boa, aqui, começando. Nossa, estudei pra caramba! Eu acho que eu vou bem amanhã na prova, mas agora eu preciso dormir, tô morrendo de sono. Ai, caraca... Ai, mano, hoje é dia da prova. Vai, eu preciso me arrumar logo pra ir. Tá, vamos, vamos, vamos logo. Eu vou... Caraca, já tá todo mundo aqui. Ah, eu acho que eu tô atrasada. Bianca, você está atrasada. Ah, desculpa, professora, que eu acordei meio tarde hoje. Ah, ok, é. Pega essa prova aí. Ah, até que essa prova tá bem fácil. Eu acho que eu estudei bastante. Ah, eu acho que eu vou tirar 10. Aê, acho que eu terminei. Vou entregar pro professor. Tá aqui, professor. Eu acho que eu vou tirar 10, hein? Hum, tomara mesmo. Ah, finalmente em casa. Até que a prova foi fácil hoje. Quer saber? Como eu estudei bastante, agora eu vou jogar. Vamos lá. Ah, joguei bastante. Agora eu vou dormir que amanhã eu preciso estar bem animado pro resultado da prova. Ai, eu já tô com um pouco de sono. Bom, tomara que meus pais fiquem orgulhosos. Ah, eles vão ficar, né? Um 10, todo mundo ficaria. Ah, cheguei. Caraca, cheguei de novo atrasada. Tá, vamos ver. Vamos ver se eu tirei 10, vai. Então, todos os alunos foram muito bem. Muito bem mesmo. Até teve muitos 10 aí. Não, exceto um. Ah, Juninho, eu falei. Você não estudou? Como que você queria ir bem na prova? Então, Bianca. Não foi o Juninho, não. Foi você. O quê? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bom, é a primeira vez que eu faço um machinima desse tipo aqui no canal. Na verdade, há um tempo atrás saiu um machinima parecido. Só que tinha sido o Jean e a coelha que fizeram. Porque eu tava sem vídeo e eles passaram a madrugada fazendo aquele machinima. Então, muito obrigado, Jean e coelha. Como vocês gostaram muito daquele machinima, eu decidi trazer outro pra vocês, beleza? Se vocês curtirem, eu posso trazer mais eles aqui no canal, tranquilo? É isso aí. Deixa o like pra apoiar machinimas no canal. E é isso aí. Um beijão, falão.